Fala com a gente que eu sou a Nat. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje com esse formato que a gente faz mais no Nat Isa, nosso segundo canal? A gente veio falar um pouquinho com vocês sobre tudo que tem acontecido com a Joy, né, as críticas ao corpo dela e fazer um link com quanto a vida de idol é difícil e complicada, gente. É, gente, a gente tá tendo aí uma semana de vários acontecimentos, né, mobbings, que é basicamente, tipo assim, arrastões de idols em aeroporto. A gente tá tendo uma semana onde a gente tá vendo, por exemplo, membros do Red Velvet, tipo a Joy, sofrendo aí novamente com comentários gordofóbicos e pressão estética, assim como todos os idols de K-pop. E nós no mundo todo, mas pra idols de K-pop é sempre um pouquinho a mais, um plus a mais ali pra eles. Então a gente viu várias coisas acontecendo essa semana, desde afastamento de membros porque eles se lesionaram, ah, essas críticas que um idol ou outro pode receber, dependendo do tipo de corpo que ele aparece na mídia pra promover o seu comeback, várias coisas. Teve o documentário da Sully na Netflix ali há pouquíssimo tempo atrás, onde, infelizmente, a gente já perdeu a Sully pra problemas de saúde mental. Muitos desses problemas ocasionados pela vida de idol que a gente começou a pensar num vídeo onde a gente pudesse unir todos esses assuntos, todos esses temas que são extremamente relevantes e recentes, tá? A gente não vai nem ficar usando muito casos antigos, inclusive a gente, infelizmente, poderia transformar isso numa série, onde a gente poderia dividir até por gerações do K-pop pra vocês verem o que que cada idol de cada geração passou, porque são inúmeros grupos que já debutaram e inúmeros problemas que eles já enfrentaram. Se vocês tiverem interesse, se esse vídeo for bem, quem sabe a gente pode pensar pro próximo ano a gente trazer isso aqui pro canal mesmo. Uma série documental de várias partes, igual a gente fazia antigamente no canal, com, sei lá, posições do K-pop, que tinham vários capítulos e vocês esperavam por isso ansiosos. Mas, enfim, a gente vai fazer uma reflexão pra vocês, propor uma reflexão nesse vídeo, fica até o final pra vocês entenderem e, sei lá, a mudança começa com a gente, então bora pra esse vídeo. Se inscreve nesse canal, dá like, pra esse vídeo chegar em mais pessoas, a gente tem um sonho de bater 300 K na internet e a gente acha que no futuro muito próximo isso pode acontecer e a gente quer contar com a ajuda de você hoje. Sim, a gente também tem uma meta de bater 100 K lá no nosso Instagram, então vai seguir, a gente tá quase lá, falta muito pouquinho, você pode nos ajudar a cumprir essa meta, vai seguir os nossos Instagrams pessoais também, tem muito conteúdo por lá e bora pro vídeo, bora falar desse assunto que ele é sério. Bom, todo mundo tá careca de saber que a vida de artista não é fácil, ponto. Não importa se é K-pop, se é a pop, todo mundo sabe aquela vida glamurosa que a gente vê nos clipes e nos tapetes vermelhos, não refletem muito bem como é a vida de fato desses artistas, porque basicamente desde cedo eles são ensinados que eles têm que estar sempre bonitos, eles têm que sempre cuidar do corpo e eles têm que ter uma reputação inabalável. E eu acho que é interessante a gente fazer essa diferença, porque todo artista, toda pessoa famosa, gente, você pode ser famosa assim, porque você é Tik Tok, você vai ficar no olhar público, as pessoas vão te julgar, tipo, a gente sente isso na pele, você é no YouTube e é de K-pop, tipo assim, e a gente não é nada, o que é a gente? O que é a gente? O pão da fama. Só que assim, todo mundo que tem uma plataforma passa por isso de alguma forma, mas ninguém no mundo é tão cobrado quanto cantores, nenhum tipo de celebridade. Quando a gente vai ver, tipo assim, movie stars, pessoas que a gente vê nos cinemas, são uma ou outra que sofreram as represálias, tipo uma Marilyn Monroe, porque ela também já era conhecida mais pela sua vida pessoal e levada mais em consideração pela sua vida pessoal do que pelo belíssimo corpo de trabalho que ela teve ao longo da sua carreira. Quando a gente vai ver os atores, eles são conhecidos por interpretar personagens que a gente ama e a gente acaba se tornando fã de tabela, né, desses atores, mas a gente sabe fazer a desassociação. A gente é fã daquele personagem, não necessariamente daquele ator. Agora, quando a gente tá consumindo músicas de pop stars, principalmente, a gente tá consumindo a vida deles. Basicamente, eles estão cantando sobre dores pessoais, o seu diário da vida real, então a gente não consegue fazer a desassociação, a gente não tá simplesmente cantando uma música da Taylor Swift, a gente tá cantando a vida dela, a gente tá cantando a vida do BTS, a gente tá consumindo, sei lá, a vida do Twice, a gente tá consumindo realmente a trajetória do Michael Jackson. E se você for olhar ao longo da história, essas são as pessoas que mais são cobradas e essas são as histórias mais horripilantes que a gente tem, entendeu? Dentro da fama, dessa indústria da fama, são as pessoas que realmente mais sofrem com a fama. Tanto que você vê pessoas até como a Zendê, que canta super bem, que sempre teve esse paixão por cantar, que já debutou solo, que tem músicas aí em seu catálogo de artista musical, mas resolveu abandonar essa parte da carreira dela pra focar apenas na atuação e ela já chegou a dizer em entrevista que é porque é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é um lugar muito mais confortável de se estar, você pode ter direito a uma vida pessoal. Coisa que um artista da música pop tem que ralar muito, tem que ser uma dela. É um em um milhão que vai conseguir fazer essa desassociação com o público. E a idol de K-pop, a natureza do trabalho deles não permite isso deles. Porque eles não só vão cantar as músicas e performar e blá blá blá, e eles estão em uma indústria totalmente competitiva, então a gente tem que aparecer toda semana, não pode ter um comeback muito espaçado, tá, Blackpink? Tem que ter uma periodicidade, é raro acontecer o sucesso com grupos que vivem aí com descaso, então você tem que trabalhar muito, todo ano, ativamente, e ainda ligar live, falar com seus fãs no Bubble, no Reverse. Para um programa de variedade, você não é só um cantor, você é um produto. Exatamente, então se a gente já tá vendo e já vê diversos documentários de artistas ocidentais que sofrem demais pela vida e pela fama, idols de K-pop passam por isso num nível exponencialmente maior. Porque sim, eles têm que estar sempre impecáveis, só que o impecável de um artista de K-pop é diferente do impecável de um artista ocidental. Um artista de K-pop, ele tem que estar sempre no peso ideal, que é aquele babado que a gente já conhece da Coreia, ele tem que estar com a pele perfeita, com o cabelo perfeito, ele tem que estar com as roupas perfeitas, ele tem que estar com um humor maravilhoso, e ele não pode estar nem um centímetro longe daquilo, porque idols foram feitos para ser semideuses, basicamente, para ser adorados como semideuses. Essa é a ideia que foi implementada para a criação dos idols lá nos anos 90. Tipo, quando o S.S. foi criado, eles falaram que elas não eram humanas, elas eram fadas. Essa é a ideia de idols. Eles são semideuses, fadas, seres realmente sobrenaturais, mitológicos. É um outro nível de exigência quando a gente vai olhar para a Coreia. É outra coisa, ainda mais que a gente está falando do padrão coreano, que é muito mais difícil de atender aos padrões coreanos do que o padrão ocidental. O ocidental permite que a gente, dentro da nossa sociedade estruturalmente racista, a gente pode ir aqui e ali? A gente pode admirar um Justin Bieber da mesma forma que a gente pode admirar um Drake? A gente pode gostar de um The Weeknd ali da mesma forma que a gente pode gostar de um Shawn Mendes? A gente pode achar uma Rihanna bonita da mesma forma que a gente acha uma Taylor Swift? Tem ali o seu leque de opções. Não se engane, todas as popstar girlies e os nossos popstar boys são bonitos, padrão. É raro uma pessoa que quebra isso aí só com talento e tudo mais. Mas ainda assim, mesmo que milimetricamente diferente, a gente ainda permite um respiro maior para as nossas celebridades ocidentais. Até porque eles podem namorar, eles podem ser quem eles são, eles podem fumar, eles podem beber, eles podem se divertir, ainda mais quando eles são adultos. Com idols de K-pop, é tudo muito milimetricamente calculado, sabe? Tipo, carol com carol bebê, a risada dela é calculada. O Rumbin do Vix saiu do Vix porque ele comentou de outros idols numa live. É muito complicado você, tipo, qual que é a régua que mede essa perfeição? É uma régua quase que inatingível. Os idols vivem tendo que se desculpar por polêmicas que não são polêmicas. Os idols vivem tendo que se desculpar porque ganharam peso, porque foram vistos humanos, sendo que eles são a maior de idade. Eles pedem desculpas se eles namoram, eles pedem desculpas se eles encostam demais no corpo de outros idols. Eles pedem desculpas por terem amigos. Eles pedem desculpas às vezes por falar de outras músicas, sendo que aquela música de um outro grupo, de um outro fandom, você não deveria promover nada além do grupo que você faz parte. Muito complicado, assim. Os idols são criticados dentro da Coreia por serem estrangeiros e falarem assim, ah, eu amo meu país. Mas como assim você é no seu país que você viveu 18 anos antes de vir pra Coreia, assim que agora você trabalha na Coreia, você deve ser um coreano. É muito complicado mesmo. E junto a isso, gente, tá combinado uma rotina de exercícios, de treinamento e de vida mesmo. Muito diferente também do que a gente vê desse lado de cá. E começa desde o sonho deles de serem artistas. Quando eles querem ser artistas, o que eles fazem? Eles têm que fazer uma audição em uma empresa pra virar trainee. E aí quando eles viram trainees, eles têm que treinar incansavelmente durante anos, sem saber se de fato vão conseguir debutar. Para aí, se passar nas audições, não for cortado no meio do caminho, não for substituído por outra pessoa, você chega aí numa line-up de um grupo que a empresa vai montar e você vai debutar. O que acontece, gente, muitas vezes, é que tem muitos trainees que não passam e não chegam nesse tempo que a gente não vai nem conhecer. Porque a rotina de trainee é muito complicada. A gente tá vendo agora o caso do Baby Monster, onde a gente teve a Aion, que está afastada até então, né? Segundo a YG do Baby Monster, não pôde participar do seu debut de acordo com a empresa por causa de problemas de saúde. Que problemas de saúde são esses? A menina tem 15 anos. Com certeza, se esses problemas de saúde, se isso for verdade mesmo, é um problema que foi causado pela rotina extremamente cansativa de exercícios e de treinamento que elas tiveram durante anos. E não dizendo que artistas do pop aqui desse lado nosso, do ocidente, não sejam descartáveis. A gente escuta várias histórias aí de pessoas que chegam e... Cara, eu competia com a Rihanna na gravadora, lançamos um álbum no mesmo ano, o meu álbum não foi tão bem e fui descartável. Só que como os idols entram numa máquina de um produto um pouco mais manufaturado, um pouco uma máquina com óleo, assim, que tem que agir daquela forma, e os grupos são mais populosos, porque são grupos, né? Não são artistas solos. A gente vê, obviamente, ídolos daqui desse lado do ocidente sendo descartáveis, mas é a história de um ou outro por ano, porque as gravadoras sempre focam os esforços naquela pessoa que eles estão promovendo naquele ano. Agora, os grupos, eles são dezenas e dezenas e dezenas de crianças. Então, a gente também tem o descarte de dezenas e dezenas e dezenas de crianças. Então, num ano, a gente tem a história, sei lá, de duas artistas que floparam na Interscope Records. Num grupo de treininhos de K-pop, pode ter 20 meninos, 30 meninas que foram cortadas num mês. A gente viu num documentário do Blackpink que todos os dias elas acordavam com, tipo, sangue nos olhos, porque elas sabiam que tudo era uma competição. John Jay é a palavra pra guerra e competição em batalha. Isso tudo num país onde a competição e o bullying é sistêmico, onde os padrões de beleza são praticamente inatingíveis, onde o que se requer pra uma celebridade é a perfeição, sendo que nós somos seres humanos imperfeitos, e uma sociedade onde a saúde mental é completamente descartável. Eles não se importam, eles não ligam, não é uma questão. E como a Nath disse, o padrão de beleza na Coreia é extremamente rígido. Então, os idols não podem passar de um certo peso ali, que eles têm que se manter, não importa o que aconteça. E por isso que a gente tá vendo o caso da Joy, por exemplo, que recentemente tava apresentando com o Red Velvet, e apareceu com um corpo um pouco diferente do que a gente tava vendo nas últimas eras. E foi o suficiente pra já começar os fóruns coreanos a pipocar aqui. Ai, a Joy ganhou peso. Ai, não sei o quê. Tem tempo pra namorar, mas não tem tempo pra fazer dieta, sua porca. Era basicamente isso as coisas que eles falavam, era nesse nível. Tanto que a própria Joy teve que vir no Bubble, o aplicativo que os idols se comunicam com os fãs, pra falar o seu lado, falar, gente, eu tive um hiatus agora no início desse ano, eu não tava com a saúde boa, e infelizmente eu tive que voltar antes de me recuperar completamente, eu não me recuperei ainda. E recentemente agora, durante as promoções, eu voltei a ficar mal, eu vou focar em mim agora no final do ano, eu não vou deixar de promover, mas o meu foco e o da empresa é a minha saúde. Porque eu tava doente, eu acabei atrasando um pouco o comeback do Red Velvet, não conseguindo malhar todos os dias, perdi bastante músculo, meu corpo mudou. Imagina você cobrada de uma pessoa que tava doente, por isso ela teve que tirar uma licença do trabalho. Por que que ela não tava malhando, não tava cuidando da aparência? É isso que é ser um idol de K-pop. E a galera falando que ela não pode namorar com 27 anos. Gente, a minha mãe com 27 anos já tava grávida de mim, casada há anos. As pessoas, elas têm uma outra noção de realidade quando se trata dos idols na Coreia. A gente vê o caso, por exemplo, da Jung Young, que também ganhou peso, não ser afastada do Twice, exatamente porque ela saiu pra cuidar da sua saúde mental, né? Porque realmente é muito difícil ter saúde mental numa educação indústria. E quando ela voltou por causa dos remédios, ela tava com um corpo um pouco diferente. E o tanto que essa menina ouviu... Gente, e aquela coisa assim, sinceramente, por que que a gente tá criticando pessoas que estão dentro da normalidade dos seus corpos? Não seria certo criticar nem se estivesse realmente acima do peso ideal da pessoa, mas nenhuma dessas pessoas estava de fato acima do peso saudável pra elas. Isso que é o mais absurdo. Vocês estão adoecendo pessoas completamente saudáveis. E isso vai pra tudo, porque assim, não adianta. A gente pode não ser tão gordofóbico quanto a Coreia é, com certeza. Mas a popularidade da Jung Young e as críticas aos corpos acontecem aqui no ocidente também, sabe? Quanto mais bonito a pessoa tá, mais ela ganha popularidade. A galera fala, fala, fala mal da Mon Young, mas ela é idol, mas a popular da quarta geração, sim. A galera gosta. Tem muita criança que tem transtorno alimentar que glorifica esses corpos. Isso é só um dos problemas, das problemáticas da indústria dos idols de K-pop. São muitos. Eles têm que lidar realmente com fandoms que tolhem eles de todas as maneiras. Como a gente falou, até no caso da Joy, eles não podem namorar. Se eles são pegos namorando, eles têm que pedir desculpa. Eles não podem citar outros grupos. A gente vê casos como, principalmente, pessoas que participam do Produce, que já fizeram parte de outros grupos. Sei lá, o Minhyun, atualmente, ele é um artista solo da Hybe, ator. Fez parte durante 10 anos do Newest, antes do grupo da Audis Band. E foi uma das pessoas escalada pra lá, né? Do One on One, o primeiro Produce masculino da Coreia. Quando ele tava fazendo promoções com o One on One durante os dois anos que o One on One aí ficou ativo, ele não podia citar o Nush de qualquer forma, porque os meninos do Nush também voltaram, fizeram bastante sucesso depois do reality, continuaram promovendo contra uma subunidade, esperando o Minhyun voltar depois do encerramento das atividades com o One on One. E várias premiações, os dois grupos estavam lá promovendo juntos. O Minhyun se mostrava o tempo todo muito orgulhoso de ver os meninos ganhando um grupo, até porque o grupo é dele também, mas ele tava muito, obviamente, feliz com um projeto novo, que também era o One on One. Só que aquela coisa, as pessoas não tinham aquela noção, aquele discernimento de saber é que as pessoas têm que dosar as coisas. Eu até acho que, interessantemente, as pessoas da quarta geração e até mesmo quinta geração estão sabendo respeitar isso melhor, principalmente depois do sucesso do Wise One e ser o primeiro grupo da franquia Produce que conseguiu quebrar a maldição da franquia Produce, que basicamente era uma maldição que consistia de todas as pessoas que vinham e debutavam nos grupos formados pelo reality não conseguiam achar o mesmo nível de sucesso em suas carreiras solos ou de volta a grupos que eles tinham que fazer parte depois da dissolução do grupo do reality. O Wise One foi o primeiro que quebrou essa maldição com todas as meninas que se tornaram solistas fazendo muito sucesso, tanto na Coreia, quanto nos charts coreanos, quanto no ocidente. E, obviamente, do disband do Wise One, a gente teve grupos como o Ivy e o Les Traffin e a gente não precisa nem comentar se estão fazendo sucesso ou não. Só que as meninas continuam se apoiando nas premiações, promovendo juntas as músicas de cada uma, promovendo no TikTok, se abraçando. Foi a coisa mais linda ver, eu fiquei literalmente com lágrimas nos olhos. É muito fofo a gente ver isso, mas até então não era assim. Principalmente a by groups. Sim. É mais difícil. É mais difícil. A gente tá vendo isso acontecendo agora, nesse momento. Quem acompanha o SF9 sabe, infelizmente, o Rowan teve que se desligar do grupo porque ele, infelizmente, não tava conseguindo manter as promoções do grupo, promover junto com o grupo por causa das suas promoções de ator. Ele fez agora, né, o nosso destino. Muitos de vocês devem conhecê-lo por causa da sua carreira de ator. E ele, infelizmente, teve que sair do grupo. A gente tem um grupo, o SF9, e a gente tem um Rowan ator, que ainda continua parte da FNC. A gente teve agora, recentemente, um evento onde todos os artistas da FNC estavam ali cantando, né, pros seus fãs, estavam todos eles ali. E a gente pôde ver que o Rowan ainda é muito próximo dos meninos do SF9, até porque eles treinaram juntos durante anos, eles são irmãos, eles realmente estiveram no mesmo grupo durante três anos, praticamente. É isso, né? Bom dia. Só que, infelizmente, as pessoas não viram essa interação com bons olhos lá na Coreia, não, tá? Eles ficaram, tipo assim, de... O que os fãs vão pensar disso? Eles não pensaram, não consideraram os sentimentos dos fãs. Olha, gente, sinceramente, além disso, o Rowan tá fazendo um novo drama também agora, em que o Winson faz a trilha sonora e o que ia acontecer, eles colocaram os dois juntos no palco pra cantar essa trilha sonora juntos. O Winson também é membro do SF9 e a galera odiou que eles ainda continuam amigos mesmo depois do Rowan ter saído. Eu sou fantasy e a Isadora também, a gente tá muito feliz com isso. Aham, a gente tá muito feliz, só que a Coreia odiou. Só que a Coreia odiou porque eles são tenebrosos. Eles são tenebrosos, odiou. Tipo, eles podem continuar conversando, viu? É tipo... Gente, é tão absurdo que aí a gente vai olhando pra casa, quando a gente olha idols da segunda geração, que tem que mentir que são virgens até hoje, mesmo perto dos 40 anos. Tipo, o caso do Super Junior, ao promover Lo Ciento fora da Coreia, foram perguntados da vida deles sentimental e amorosa, porque obviamente lá na Espanha, na Europa, nesses lugares, eles não se importam com a vida sexual dos artistas, ao contrário da Coreia. E eles tiveram que... Foi um mico, um papelão. Inclusive, a gente teve um caso agora também do Jae Joon. A ex-idol do TVXQ, agora membro do JYJ. Ele tem agora um programa na internet, onde ele traz vários idols, entrevistas, eles conversam e tal. Maravilhoso, te amo, Jae Joon. Incrível, Jae Joon. Aí, em um dos episódios, ele tava conversando com a Su Young. Foi colega de empresa dele durante muitos anos, né? Eles treinaram juntos, já que o Girls' Generation debutou ali em 2007. E eles estavam conversando sobre a vida amorosa, porque a Su Young namora o Kion Ho, o ator, há muitos anos. Dez anos. Dez anos. E aí, ele tava falando, não, eu também tenho uma namorada. E essa foi a interação que eles tiveram no programa. Ah, agora tem uma mulher. Não? Agora tem uma mulher. Não, não. 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 Um mico. Um mico. Um mico. Falando que as fãs são a namorada dele. Eu acho mico o homem de 28, 30, 40 anos, falar assim, Minhas namoradas são graças. Mico. Você é micoso. É isso. Não, pelo amor de Deus. Gente, só que aquela coisa, a gente brinca que a pessoa tá micosa, mas a gente entende também, porque a pessoa tem que fazer isso, porque a vida dela é um infelizão, não fizeram. E a gente tá acompanhando o que fizeram agora com o Tenny, né? Que nem confirmado o namoro dos dois era, mas se você for nos comentários do Instagram da Jenny, era um show de horrores, né? Ainda bem que os meninos do BTS já fizeram Instagram trancando os comentários pra não passar essa parte faria. Aí a gente entra também, né, agora, né, coisa recente que aconteceu, Ninim e Shotaro, gente. Tipo assim, dois colegas de empresa da quarta geração treinaram juntos por anos. Os dois são estrangeiros, ou seja, os estrangeiros das empresas geralmente tendem a, assim, flutuar e gravitar um pro outro, porque realmente, né, rola aquela aproximação. São muito amigos. Ela foi, encostou um pouquinho nele, assim, num red carpet de um evento agora que tá tendo muitos eventos no final do ano. Adivinha? Pra que você tá encostando no Shotaro, sua piranha? Eu desencosta! Você não está dentro do pudor dos idols, que os idols têm que seguir. Você quebrou o decoro dos idols. Quebrou? Ela literalmente, ela nem encostou, ela passou a mão para cumprimentar uma pessoa que ela conhece antes. Tem que fazer gentle hands, né? Tem que fazer gentle hands. Gentle hands. Olha, sim. Decoros dos idols, meu pau. Sem contar, gente, que os mobins, mobins, basicamente, é aquela reunião de milhares de fãs meio que empurrando, um empurro-empurro, um arrastão de idols no aeroporto. Gente, essa cultura de ir ver idols no aeroporto, só pra você dizer que você viu a cabeça do J.R.A. do Boy Next Door durante 15 segundos, eu não entendo muito de onde vinha o prazer, mas não tô aqui pra julgar fã. Fã faz o que quer. Só que tá tendo vários... Até onde vai no respeito, né? Até onde vai no respeito? Tudo bem, faz o que você quiser. Eu, Natália, a Isadota, mas a gente não entende por que é tão prazeroso assim, mas pra quem gosta, a gente também não entende quem gosta de trilha. É. E tem gente que faz, entendeu? Então vai, faz o seu. Só que assim, tá rolando muitos e, cara, o Antônio chorou de nervoso no último mobbing que rolou. Rolou um mobbing com o Boy Next Door. Agora que tá rolando até um debate na Punch Show, eu sei que a galera odeia, que o guarda-costas do Boy Next Door empurrou tão forte uma menina, cabuloso, assim, ele empurrou muito a menina que tava tirando foto dos meninos. Ela não tava tão presa. Aí tem gente falando que é sacém, tem gente falando que não dá pra saber, mas ele empurrou a menina num nível assim que a menina, tipo, calma no chão. Aí tá rolando esse debate, tipo assim, até que ponto os guarda-costas devem usar da força física pra, tipo assim, né, impedir um mobbing ou não. Muitas coisas. A gente viu mobbing diversas vezes nessas últimas semanas com diversos grupos de K-pop, o que a gente acha um absurdo. A gente acha que ainda mais no nível de fama dos idols de K-pop, eles já deveriam estar num momento meio que o Taylor Swift de não precisar usar os aeroportos. A saída principal do aeroporto. Principal, eu acho que eles já poderiam ter mais respaldo. Sim. Mas enfim, né, tem muitas pessoas que ganham a vida tirando fotos deles no aeroporto. Sim, a gente viu que a Irene, gente, ela saiu machucada, ela saiu mancando do aeroporto depois de um incidente, tipo... De um mobbing? De um mobbing. Nossa, gente. Então, assim, é muito complicado. Então você já imagina tudo isso que a gente falou aqui sendo jogado em cima de uma pessoa que é um ser humano. E talvez o evento mais sombrio que a gente teve esse ano agora pra chegar nessa parte do vídeo, que é a mais séria, porque a gente tá falando de saúde mental e muitos idols de K-pop já perderam a vida por causa disso. Muitas pessoas já perderam a vida por causa disso. Inclusive, eu tava vendo que o índice de suicídio na Coreia é tão alto que eles desenvolveram um novo programa que até os Jikuk fizeram no Exército, que é um novo programa do Exército de Buddies. Você pode se cadastrar com o melhor amigo pra, tipo assim, entrarem e alistarem juntos e ficarem juntos e permanecerem durante todo o alistamento juntos ali numa mesma base. O único downside disso que o BTS não pegou, obviamente, eu acredito que não só por causa de privilégios, mas também por causa de preservar o BTS, que os meninos são muito famosos. A única coisa que é um downside disso é que vocês acabam ficando em bases menos queridas, né? Aquelas mais longe, na fronteira, que eu acho que é mais fumo que ninguém quer pegar os meninos e não ficaram nesse cara mais perto ali de ser o mesmo. mas tem esse novo programa pra evitar a taxa de suicídio que tava tendo dentro do Exército por causa da depressão dos meninos tendo que se alistar e perder, querendo não, com dois anos da vida. E, obviamente, a gente já teve perdas no K-pop também, não seria diferente, já que a gente tá falando de uma epidemia que tá na esfera realmente nacional. E o documentário da Sury, que é uma membra que infelizmente a gente perdeu em 2019 do FX, veio agora pra Netflix nesse ano, tem um mês e meio, mais ou menos, que foi lançado, o nome do documentário é Persona, dividido em três episódios. E a gente responde agora a pergunta da Tami, porque, literalmente, a pergunta que é feita no documentário, os idols são porcos pro abate? Então, gente, quando a gente acompanha a vida da Sury, ela foi uma pessoa que sofreu muito no olhar público, né, além de todas essas coisas que ela tem que passar por ser uma idol, ela era extremamente criticada por se importar muito com o feminismo, por se importar muito com saúde mental, por ser uma pessoa que era mais aberta sobre si mesma. Ela teve um relacionamento público na época com um cara que era 14 anos mais velho que ela, a Coreia não gostou nem um pouco disso, tiveram rumores de que ela tava grávida, então ela resolveu, né, por ela se importar muito com saúde mental e ela passar por problemas ela mesma, ela resolveu fazer esse documentário pouco antes dela falecer, infelizmente, ela não conseguiu terminar o documentário, ela estava tão mal, tão abalada que ela não conseguiu. E agora, né, anos depois, a Netflix lançou pra gente e o primeiro episódio desse documentário é muito impactante porque ele mostra um esquete que tem uma menina que trabalhava num abatedouro porque ela precisa se confessar e se limpar dos seus pecados pra poder entrar na Clean Island, pra ter uma nova vida. E aí, quando ela chega na Clean Island, ela consegue passar por esse processo, ela basicamente vira uma carne de porco exposta. Basicamente, é uma alusão ao que que idols tem que passar, eles tem que se purificar nos anos de trainee pra poder entrar na Clean Island, na Ilha dos Limpos, que é basicamente a Ilha dos Deuses, né, a Ilha das pessoas que todos almejam estar nesse lugar. Só que lá, você se torna uma carne exposta pra um abatedouro, exposta aí, pra todo mundo ver sem muito valor, apenas um produto. E é isso que idols passam e eu acho que começa com a gente esse negócio de tentar tratá-los como ser humano. Tipo assim, no final do dia, idols de K-pop são pessoas. Eles não são semideuses, eles são seres humanos. cagam, arrotam e falam palavrão e tem problemas mentais e saúde. E é muito importante, gente, tipo assim, antes da gente criticar uma idade, ai, porque não cantou, ai, porque não dança, ai, porque não dança, velho. Nossa, olha, nossa, olha o teu pônei. Olha o teu pônei. Olha esse, olha esse cor, que merda. Meu Deus, tá namorando. Nossa, que roupa horrorosa. Antes da gente fazer isso, que tal a gente lembrar que idols são seres humanos igualzinhos a gente e que a gente ia odiar ser tratado do jeito que eles são? Eles são produtos mesmo. A gente fica o dia inteiro rivalizando os grupos entre si, criticando as amizades. Eles não podem namorar, eles não podem ter uma vida pessoal, eles não podem beber, eles não podem fumar, eles têm que ser perfeitos, eles não podem, num dia, estar com a voz ruim e desafinar, eles não podem não conseguir dançar igual o mendense do grupo. Eles não podem nem apoiar um amigo, tipo assim, sei lá, um amigo de um idol fez uma merda, ai ele pede desculpa no Instagram. Se a pessoa curte o post, ela sofre crítica também. Você não pode nem apoiar um amigo, porque todo mundo tem que ser perfeito. Porque as pessoas são robôs, entendeu? Ela não tem relação com aquela pessoa na vida real. É só profissional, então se ela fez merda, eu corto aquele laço. Não é assim que funciona. Muito complicado. E é sempre, a gente viu o afastamento da Lia do Itz, gente, porque ela sofreu enxurrada de crítica sobre a dança dela o tempo inteiro. O Fefo fez um vídeo sobre o ano que vai ser incrível pro Itz em 2024, a gente sugere que vocês vão lá assistir, porque é muito interessante que ele falou, tipo, como que o Itz chegou com essa imagem diferente, tipo assim, elas eram diferentes de tudo que a gente estava consumindo no Kpop, até porque Itz vem disso, Itz different, só que elas sempre foram muito verdadeiras, porque na verdade elas não eram tão confiantes assim, que elas na verdade não se sentiam essa faça se fadona da porra toda, nada mesmo. E a Lia sempre foi muito verdadeira, ela falou, gente, eu sei que eu sou inferior das minhas membros com o nosso interdança, elas são muito boas, elas nasceram pra isso e não eu, só que mesmo a gente vendo a vulnerabilidade da menina em diversas entrevistas, ela chorando, ela se rasgando contra isso, a galera continuar falando, isso aí é comprado, meu Deus, compraram a vaga da Lia, isso só pode ser dívida de jogo, como é que deixar uma menina dessa debutada? Meu Deus! Parem! As pessoas, é isso que eu tô falando, não é só, tipo assim, críticas, a gente vê, é porque eu penso assim, quando a gente não sabe, a gente até sabe, porque nós somos seres humanos, a gente sabe com onde que eu calo a pedra, porque a dor é comum a todos, mas se a gente pelo menos não vê, a gente pode, tipo assim, fingir, fazer uma vista grossa, não, não tô sabendo, não tô vendo, então deixa eu continuar dando hate aqui. Agora o negócio tá escancarado na sua cara e você pede. Tem documentários, documentários, e as pessoas não ligam. É, gente, a gente precisa mudar, a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar a indústria do K-pop, mas se a gente mudar dentro da gente e entra a nossa comunidade aqui capopeira brasileira, a gente já consegue fazer pelo menos que seja um por cento de diferença. É, eu acho, eu acho que é isso, começa assim, são mini-ondas, sabe? Vamos mudar agora, talvez não vai nem mudar nossa vida quando todos nós estivéssemos aqui, talvez a gente tenha que correr pra ver outros séculos chegando pra talvez uma mudança mais significativa acontecer, mas começa com a gente, né? Então é isso, gente, inscreve no canal, manda like nesse vídeo, comenta o que vocês acham, um beijo, ah, tchau! É, não é, não é, não é tchau, sei lá, tá sem clima. Tá sem clima.